As escolas de Ontário estavam fechadas desde as férias de Natal. Vão abrir na próxima segunda-feira, de acordo com uma porta-voz do Premier do Forte. Conforme planeado e anunciado anteriormente, os alunos vão voltar ao ensino presencial na segunda-feira, 17 de janeiro. Avançou a assessoria de imprensa de Forte. Com regresso à vista, o Toronto District School Board, que é o maior distrito escolar do Canadá e que atende mais de 240 mil alunos, garante ter enviado cerca de 600 mil máscaras para os funcionários a tempo do reinício do ensino presencial. Também a partir de segunda-feira, os alunos das escolas públicas só vão estar aptos para o teste PCR gratuito se tiverem sintomas de Covid-19 enquanto estiverem na escola. O documento de sete páginas revela também que os testes de PCR nas escolas não vão ser mais oferecidos a crianças que estiveram com um colega com sintomas ou até mesmo infectado com o novo coronavírus. Os encarregados de educação também não devem esperar notificações para casos positivos identificados na sala de aula. Os que apresentam sintomas devem-se isolar, embora o tempo necessário varie, na maioria das circunstâncias, com base no estatuto de vacinação. Pessoas não totalmente vacinadas, com pelo menos 12 anos, que tenham sintomas, devem isolar-se durante 10 dias. Alunos totalmente vacinados, com pelo menos 12 anos, devem-se isolar por 5 dias a partir do início dos sintomas ou de um teste positivo à Covid-19. Quem tiver menos de 12 anos pode sair do isolamento após 5 dias, desde que os sintomas tenham melhorado.